Essa é a tropa do W-A, mano É a tropa que tu respeita Sabe por causa de que? Porque não tem como peitar, mano Essa é a tropa do W-A Essa é a tropa do W-A Só pra aliviar o estresse Ela gosta que bota nela Novinha fica de gato Ela fica preparada Meu gente pega e vai te deixar apaixonada Toma litada, litada Toma litada na cara, safada Toma litada, litada Toma litada na cara, safada Toma litada, litada Toma litada na cara, safada Toma litada na cara, safada Litada, ela que é litada 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 Ela chefe na cara, ela que é litada Litada, ela que é litada Litada, ela que é litada Leitada ela tá leitada, ela tia aqui na cara Fala minha, uma pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paris e o bagulho fica doido Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, uma pereca na minha cara Uma pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paris e sete cento por minuto O barco é putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela desce, uma pereca na minha cara Desce, desce, uma pereca na minha cara Sobe, sobe, uma pereca na minha cara Desce, desce, uma pereca na minha cara Sobe, sobe, uma pereca na minha cara Desce, desce, uma pereca na minha cara Sobe, sobe, uma pereca na minha cara Desce, desce, uma pereca na minha cara Sobe, sobe Com a pera de a canabinha, cara Com a pera de a canabinha, cara Com a pera de a canabinha, cara Ei, pss, ô Essa é a tropa do W.A., mano Já é DJ menor do M.L. Já ia esquecendo a vinheta, hein Paca, 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 paca